Aí, mas os jovens brasileiros estão com a esquerda. Hum, é mesmo? Pessoal, são 15 anos de Brasil Game Show e todos os anos eu faço questão de vir justamente para demonstrar meu trabalho legislativo e também o trabalho de emendas parlamentares voltadas para desenvolver o setor de tecnologia no Brasil. A gente sabe que o mercado de games é gigantesco, supera música e cinema somados e justamente por isso a gente tem uma indústria gigantesca a ser explorada e proporcionalmente o Brasil é um dos países que mais tem demanda por desenvolvedores, que mais tem demanda por games, que mais tem consumo de games e justamente por isso a gente continua nessa luta, que não é uma brincadeira, não é só entretenimento. Obrigado também por todo o carinho, por toda a recepção. Tem um band de fundo teu, velho. Muita, não, mostra isso aqui. Mostra, mostra isso aqui. Aqui é uma banda de fundo. Olha quem tá ali, gordão. Querido amigo Kim Kataguiri. Só o Kim dá um beijo aqui. Kim já veio no Groselha também, nosso brother. Eu fico vendo, você fica fazendo essas lives de LOL vergonhosa. Porque assim, não basta você jogar um jogo de LOL inferior ao Dota, né? Que é uma cópia do Dota, todo mundo sabe. Ele ainda joga mal. Tá tudo... Tá daqui, né, o Kim? Eu nasci no interior, na verdade, cidade de São Paulo da Salto, ali na região de Campinas. Ah, é? É, mas moro em São Paulo 10 anos já. Já foi lá no Japão já? Fui uma vez, 2019. Melhor lugar do mundo, cara. E por que você não ficou por lá? Caralho! Caralho, mano! Eu sou sansei, né? Terceira geração, neto de japonesa. Ah, sim. Mas se eu fosse tirar a cidadania japonesa, o Japão não aceita a dupla cidadania. Então eu teria que renunciar ao brasileiro. Entendi, entendi. Mas prefere aqui o Brasil, né? É, não adianta aqui que eu nasci, cresci, meus amigos aqui. O Mucamori Socorro tá aqui. Tá vendo? Que coisa importante. E aí, você é quem? Você é o Raiden? Eu sou o Chinês. Ah, você é o Chinês? As pessoas que mais representam aí os games aí no plenário lá. É isso aí. Em Brasília. Ele lutou muito. Tô tomando um pouquinho do item porque tem um monte de gente querendo falar com você. E eu vou abusar um pouquinho de você. Diga. Diz um pouquinho pra gente aí do futuro aí do mercado geek de games aí. Não, agora vai avançar cada vez mais com a aprovação do marco legal dos games, diminuição de tributação. Vários desenvolvedores têm me procurado. Dito que a lei já tá ajudando ele a desenvolver games mais baratos. Então a gente vai avançar muito ainda. Tô mostrando ele que está aqui nesse exato momento que a gente faz uma brincadeira a parte. Mas é para a gente saber que o Brasil não está perdido, não. Por isso que a gente tem que buscar fortalecer e ir para dizer exatamente umas pessoas que têm verdade e caráter. Sem caráter, sem caráter, sem caráter, sem caráter. Enfim, muito bem. Valeu. Obrigado. Você também, na minha época, uma pergunta da sua mãe que ela vai saber quem é. Chiquinho, do programa da Eliana. Pessoal, eu estou aqui na Brasil Game Show. Fiquei sabendo, aliás, a secretária Marília está na sua primeira Brasil Game Show aqui. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre as iniciativas do governo do estado de São Paulo para promover os games aqui no nosso estado. Bom, primeiro, Quinha, quero te agradecer sempre que ajuda a gente lá na secretaria. Não só aconselhando, mas dando dicas de onde a gente pode melhorar. A primeira grande novidade que a gente traz é a fábrica de games. Que é dentro das fábricas de cultura uma linha de formativa, uma trilha formativa para os jovens da periferia de São Paulo poderem conhecer mais e aprenderem mais desse mercado, que é um mercado muito grande, que vem inovando cada vez mais e que precisa cada vez mais de mão de obra. Esse ano a gente já entra com quase 10 milhões de reais em linha de desenvolvimento, XR, VR, cosplay, que nunca tinha acontecido no estado de São Paulo. Maravilha. Secretária, seja bem-vinda à Brasil Game Show. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. E eu gostei bastante dessa iniciativa dos games nas fábricas de cultura, que a gente puder fazer para ajudar. Aliás, estamos chegando agora, final do ano, hora de decidir as emendas parlamentares. Ah, já pode? Já pode, porque... Já me manda o cardápio aí do que a gente tem para ajudar. Para além das fábricas de games, a gente com certeza conta com você no CUT SP Pro. Maravilha. Bom trabalho. Obrigado. Obrigadão. Obrigado também por todo o carinho, por toda a recepção de sempre. Dessa vez, achei até mais pessoas querendo tirar foto, mais pessoas reconhecendo o trabalho, principalmente na área do desenvolvimento da indústria de games. Então, valeu, gente. A gente se encontra na próxima. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.